Olha, reportagem, outra reportagem que acaba de chegar, já coloco no ar pra você, esse é o balanço geral. Uma família está desesperada procurando por mãe e filha que desapareceram misteriosamente. A mãe é jovem, a mãe é muito jovem, a mãe é uma adolescente e ela faz todo dia o mesmo caminho. Leva a filhinha de 11 meses pra creche, essa é a filha, essa é a mãe, ela desapareceu e a criança também desapareceu. Todo dia ela leva a filha na creche e depois vai pra escola, zona leste de São Paulo, só que mãe e filha desapareceram. A reportagem completa, a gente assiste agora, você sabe de uma frase que eu sempre digo aqui, eu acredito na força do jornalismo da Record. Vamos ver. Rubiane desapareceu na região de Guaianazes há uma semana, com apenas uma muda de roupa da bebê dentro da mochila. A mãe sofre ao pensar nas dificuldades que a filha de apenas 14 anos e a neta de 11 meses estão passando na rua. Durante esses nove meses de gravidez, a bebê nasceu, eu que dou de tudo pra bebê. Dilma trabalha como conselheira tutelar, tem outros quatro filhos adotados e se diz enérgica na criação de todos eles. Ela conta que não houve brigas entre a família e a jovem não se relaciona com o pai da criança. A família investigou as redes sociais da jovem à procura de alguma pista, mas nada foi encontrado. Tem várias pessoas atrás, a gente não acha, parece que abriu o chão e entrou. Os parentes estão fazendo buscas dia e noite. Cartazes também foram espalhados pelo bairro. Um boletim de ocorrência foi registrado pela internet. Rubiane saiu da casa onde mora com a mãe de criação, que fica bem aqui no final dessa rua, por volta das sete da manhã de quarta-feira passada. A rotina dela era trazer a bebê aqui na creche e depois seguir para a escola, que também é bem próximo daqui. Todos têm esperança que com a divulgação da foto da jovem com a bebê, alguém traga a informação das desaparecidas. Olha, talvez o fato de ela ter tido um filho muito cedo não tenha nada a ver com o desaparecimento. Mas posso aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para falar com você mãe, você tia, você vó. Orientem essas meninas para que elas tomem cuidado. Orientem essas meninas para que elas não tenham filho com 12, 13, 14 anos. Orientem da melhor maneira possível, porque elas vão estragar a adolescência delas. Ah, o Gotinho, ter filho é estragar a adolescência? É, é estragar a adolescência sim. Não é hora de menina de 13, 14 anos ter filho. É hora de estudar, é hora de buscar aprendizado para o futuro. É hora... Não estou dando sermão não, não é isso que eu estou fazendo aqui, mas eu só estou conversando com você que está em casa para orientar essa molecada. É hora de namorar, é hora de ir lá beijar na boca, tudo bem, não tem problema. Só que um filho interrompe um crescimento... Estou dizendo, pode ser que não tenha nada a ver a filha com o desaparecimento. Mas eu estou dizendo, acontece com muita frequência, principalmente em alguns bairros de São Paulo. Molecada com 12, 13, 14 anos. Rubiane, onde está ela? É a mãe. E a criança, onde está? As duas desapareceram, Lombardi, Zona Leste de São Paulo. Alô, Guaianazes, eu acredito na força do jornalismo da Record, Lombardi. Eu também acredito muito, viu, Gotinho? Agora, tem um outro detalhe. Essa garota, ela foi adotada. A mãe do Conselho Tutelar adotou outras quatro crianças. Mãe de criação. Então, exatamente isso. O que está acontecendo? O que se passa por trás disso? Uma criança tão bonita. As duas são lindas agora. Mãe com 14 anos, um bebê tão lindo como esse. Olha, 190181, então ligue para a gente aqui. E o pai da criança já foi ouvido? Não estou dizendo que tem envolvimento, mas de repente pode ajudar, pode passar informações. O pai da criança, essa menina, ela foi para fazer o filho e tem alguém do outro lado. Claro, claro. É a mulher e o homem. Não se dava com o pai da criança. Não se dava? Não. Não se relaciona? Não se relaciona. Então, precisa só chamar ele para, de repente, ele ajudar, porque é a filha dele que está desaparecida. Exatamente isso. Então, atenção, a menina tem apenas 14 anos e a filhinha tem 11 meses. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Vamos para o próximo assunto, é um chamado ao vivo e vale o toque. Converse com filho, neto, filha, sobrinha, converse, converse. Molecada de 13, 14 anos fazendo filho, a torta direita aí, para com isso. Não é hora. Não é hora. Filho tem que ser algo planejado, tem que ser algo que você faz na hora certa com quem você quer fazer, não de uma aventura, né? Porque depois o futuro fica complicado, tanto para a mãe como para o filho. Porque o pai, na maioria das vezes, ó, vaza. Atenção, a operação contra a fraude na merenda escolar em São Paulo teve uma nova fase. Eu converso ao vivo com a repórter Ingrid Gribel. Sete pessoas foram presas e tem até ex-presidente da Assembleia Legislativa entre os presos. Contato restabelecido. Fala, Ingrid. Boa tarde novamente para você. Boa tarde, Gotino. Voltamos a falar sobre essa segunda etapa da Operação Alba Branca, que investiga fraudes nas licitações da compra de itens da merenda escolar em 22 cidades aqui do Estado de São Paulo. Foram sete prisões ao longo desse dia e, olha só, quatro no interior de São Paulo e três aqui na capital paulista. Por isso, a expectativa aqui na porta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para a saída desses três homens que foram presos agora pela manhã. Entre os presos, você disse bem, ex-presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, Júlio Leonel, e também outros dois homens, Sebastião Miziara, que é presidente da União dos Vereadores no Estado de São Paulo, e o sobrinho dele, Aloysio Girardia. O filho, inclusive, do ex-presidente da Assembleia Legislativa, é considerado foragido da justiça e suspeito da participação no esquema, que pode ter envolvido muita gente. Entre os suspeitos também nessas fraudes está o nome do atual presidente da Assembleia Legislativa aqui no Estado de São Paulo, Fernando Capês, o deputado estadual, além do ex-chefe do gabinete do governador Geraldo Alckmin, ex-chefe da Casa Civil aqui no Estado de São Paulo, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, ele que, segundo o Ministério Público que investiga esse caso, foi flagrado por meio de grampos telefônicos, sempre eles operando o esquema dentro do próprio Palácio do Governo. Gortino. Obrigado, Ingrid, pelas informações aqui, a notícia não para. Foi preso um dos acusados de matar um instrutor de autoescola dentro do comércio da família em São Roque, no interior de São Paulo. Nós demos esse caso no Balanço Geral na sexta-feira. Luan Gabriel Melo, de 19 anos, foi preso em Itapevi, na Grande São Paulo. Os policiais chegaram até ele graças ao rastreador do celular da vítima, levado no roubo. Wagner Pereira, de 30 anos, e a família foram redidos dentro do mercado por dois bandidos. Todos tiveram que ir para os fundos do comércio, lá durante uma discussão com os criminosos. Wagner tentou proteger a vida do pai. O bandido ia atirar no pai, o Wagner entrou na frente, salvou o pai, mas acabou morrendo. E aí, o Luan disparou na cabeça do Wagner. Os bandidos fugiram com objetos pessoais e o dinheiro do caixa. Wagner era casado, ajudava a família e trabalhava também como instrutor de autoescola na região. Portanto, o assassino do instrutor foi preso. Outra reportagem aqui, a notícia não para. Casal foi feito refém dentro de casa no bairro do Jabaquara, zona sul da cidade. Os dois estavam na calçada conversando com amigos quando foram rendidos por três criminosos. Só que quando os bandidos se preparavam para fugir, dá uma olhada no que aconteceu. Fecha lá, Cason. 10h30 da noite, o comerciante de 50 anos e a esposa dele conversavam com outro casal na calçada quando foram rendidos. Dois ladrões chegaram armados e obrigaram as vítimas a entrar. Elas foram mantidas na sala quando um terceiro suspeito apareceu. Um dos ladrões manteve a arma apontada para os reféns, enquanto outros dois reviravam a casa. A todo instante estavam com a arma apontada para a cabeça e para não fazer barulho nenhum e que ia sair todo mundo ileso. Um vizinho viu a movimentação e chamou a polícia que cercou o local. Dois suspeitos tentaram fugir pelos fundos e acabaram presos na rua de trás. O outro subiu no telhado e atirou contra os policiais que estavam aqui na rua. Mas os PMs não trocaram tiros. Isso porque naqueles prédios lá do fundo, algumas pessoas acompanhavam a movimentação das janelas e elas poderiam ser atingidas. Em vez disso, os policiais subiram no muro e renderam o suspeito que acabou se entregando. Antônio da Silva Ferreira foi quem atirou contra os PMs. Ele já tinha passagem por roubo. Paulo Roberto Benjamim, que também já foi preso por roubo. E Márcio Medrado da Silva são os outros dois presos. Com eles, foram encontrados dois revólveres, joias retiradas da casa e R$ 4.200 em dinheiro. A casa fica na rua das Taquaras, no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. A polícia suspeita que o trio pode ter praticado outros assaltos. O comerciante afirmou que somente R$ 1.000 foram roubados da casa dele. E você sabe que a gente sempre mostra aqui no Balanço vários casos de violência praticada contra taxistas. Só nos três primeiros meses deste ano, dois perderam a vida em tentativas de assalto aqui na capital. As famílias estão abaladas. Um dos motoristas era casado e tinha dois filhos adolescentes. Taxista hoje, profissão perigo. Taxista hoje, profissão perigo. É um risco. Vamos ver a reportagem. Um choro inconsolável de quem perdeu o marido. Eu só tinha as coisas boas deles, o pessoal falava deles, assim. E ele vai fazer falta? Vai, já tá fazendo. Desde que ele veio falecer, ele já tá fazendo muito, entendeu? Muita falta que tá sendo difícil pra mim. Mas só Deus sabe a perca que eu tô no meu coração. A Rose e os dois filhos do casal estavam dormindo quando receberam a notícia. Foi a hora que eu desci, aquele desespero, aquela gritaria que eu sei que não é fácil, eu não esqueço a cena. Rubem Severino Santiago, de 46 anos, morreu depois de ser assaltado na rua onde mora, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo. Ele estava voltando pra casa quando foi surpreendido por dois motociclistas. Após os disparos, o Rubens ainda dirigiu alguns metros até esta outra rua. Aqui o carro, já desgovernado, bateu no muro desta casa. Ainda é possível, olha só, encontrar pedaços do táxi. A casa é do seu Severino. Muito grande susto. Grande, grande mesmo. Aí... Barulho muito alto? Alto, o estudo mesmo, né? Pegou, que estourou a vírgula, estourou aquela ali. Se mexer aqui, ela cai. A batida foi tão forte que fez um buraco no muro da garagem. Comprometeu as colunas e danificou o portão. Rubens era taxista há 10 anos. E, segundo a família, tinha acabado de comprar um novo carro pra trabalhar. Só que depois que ele comprou esse carro preto, né? Que ele entrou no aplicativo, né? E aí eu já tava vendo que, assim, tem oito dias que ele pegou esse... Oito dias? Oito dias. E meu coração já estava apertado. E ele sabia disso. Só que ele tava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu não cheguei nem... Só um dia que ele me pediu, meu filho falou, mãe, dá uma volta no carro. Mas eu não tinha vontade, mas eu dei. No fim do mês passado, outro taxista foi morto a tiros depois de uma tentativa de assalto no Morumbi, bem perto da comunidade de Paraisópolis. O taxímetro ficou ligado, rodando. Dentro do carro estava o corpo de José Roberto Esteves Sanches, de 61 anos. A gente fica exposto mesmo, sem dúvida, é inseguro. Já são duas mortes de taxistas na capital desde o início de 2016. Já é metade do registrado em todo o ano passado, quando quatro taxistas perderam a vida. Numa pesquisa feita com mais de mil profissionais de 12 estados, a cada quatro entrevistados, três acham a profissão perigosa. Quase 30% dos motoristas já foram assaltados. Seu Manuel é taxista há 40 anos. No ponto onde trabalha, no terminal rodoviário Tietê, difícil é encontrar quem não tenha sido alvo dos bandidos. Não tem, acho que ninguém que não foi assaltado aqui ainda. Aqui é duas, dois, três por semana. Principalmente na parte da noite. O senhor já foi assaltado? Eu já quatro vezes. Um revólver na boca, nas costas, pescoço. E só de ver uma moto passando por perto... A gente já fica olhando no retrovisor. Se ver uma moto, não deixa nem chegar perto. Se der, não deixa pra chegar perto. Você acha que tá faltando segurança? Sem dúvida nenhuma. Somente à noite. E é assim, com medo, que os taxistas têm que encarar as ruas de São Paulo. A gente tem medo de tudo. Não sabe quem entra dentro do carro. E a fica à mercê mesmo? Tem alguma coisa que vocês podem fazer? Nada. Fica à mercê deles. O que eles vêm fazer, a gente só tem que dar pra não morrer, né? O medo nosso é esse. É, minha gente, a vida do taxista não tá nada fácil. Primeiro que ele tem agora a concorrência do Uber. E o Uber não é assaltado porque o Uber não mexe com dinheiro. O Uber só mexe com cartão de crédito. O cara que dirige o Uber, ele não anda com dinheiro. Então o ladrão nem vai nele que sabe que ele não tem dinheiro. E o taxista, muitas vezes, trabalha com dinheiro. É vítima dos criminosos. E ainda, né, tem essa concorrência Uber e tem ainda a ação dos criminosos. A vida do taxista não tá fácil, Lombardi. E na maioria das vezes o taxista lida só com dinheiro. Então, e era uma profissão de confiança até. Não só pra ser roubado, como até pra ser o quê? Pra tomar calote. É. Você entra lá e fala, me leva, não tenho dinheiro pra te pagar, e aí? Lombardi, olha essa agora, vem pra cá. Quem é que aparece no topo da lista de queixa do consumidor? Quem é que aparece? A Associação de Aposentados. Aparece no topo da lista de queixas dos consumidores aqui em São Paulo. Sabe qual que é a principal queixa das pessoas em relação a esta associação, que deveria fazer um trabalho para os aposentados? A associação cobra por um serviço que ela não entrega. Dá pra acreditar nisso? Balança a reportagem. Uma, duas, várias cartas. Maurícia procurou a empresa que fez a proposta de revisão da pensão que ela recebe. Ela já me mandou entrar, já fechou a porta. Na hora de assinar o contrato com a Associação, Maurícia conta que a atendente nem olhou os documentos, só pediu o cartão de crédito. Inseriu em uma maquininha onde não precisava senha e foi sacando. Os idosos são atraídos pela oferta de vários benefícios, principalmente a revisão da aposentadoria. Segundo os especialistas, cuidado, pode ser um golpe. Essas associações cobram a mensalidade e não prestam nenhum serviço. As reclamações de idosos sobre associações de aposentados aumentaram 307% segundo o Procon. Passa-se um ano, dois anos, três anos, quatro anos e a sua aposentadoria não foi revista. No ano passado, três destas empresas ficaram pela primeira vez entre as mais reclamadas no estado de São Paulo. Maurícia conseguiu dinheiro de volta, mas no Rio de Janeiro, este militar da reserva caiu num golpe pelo telefone. A longa espera pelo benefício da marinha acabou em uma verdadeira dor de cabeça. Olha aí, gente, dar golpe em aposentado ao fim da picada. Sabe o que eu devia fazer? Você deu um golpe num senhor de quantos anos? 67? 67 anos de cadeia. Aí eu quero ver se alguém vai dar golpe nesse país. Dar golpe em aposentado? Ah, pelo amor de Deus, hein? Olha, deixa eu mostrar agora uma outra reportagem. Traficante com selo de qualidade. Compre de mim? É a melhor da região? Não dá pra acreditar num negócio desse? O mundo tá ficando invertido, né? Banana tá comendo macaco aqui nesse país. Um líder do tráfico de drogas se gabava na região por agir no crime sempre com muita qualidade. O criminoso usava até um selo no entorpecente que ele vendia. Esse aqui tem o selo de qualidade. Ah, dá pra acreditar? Vê se pode. Balança a reportagem. Olha a cara dele aqui, ó. Vamos ver. Nos documentos falsos, Rubens Gomes de Souza usava o sobrenome Prata para enganar a polícia e evitar que fosse preso. Mas a tentativa não deu certo. Além de falsificação de documentos, o homem de 31 anos também foi detido por tráfico de drogas. Na casa dele, os policiais encontraram todo esse material. Quando a gente veio conversar com ele, apresentou um documento falso, com o nome de Rubens também, mas com um sobrenome diferente. Em realista, ele foi dado a voz de prisão em flagrante. Uma das armas apreendidas estava escondida em um guarda-roupas, junto com quase um quilo de cocaína. Rubens era procurado desde 2013, acusado de ter matado um comparsa na porta do presídio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves. Desde o assassinato, segundo a polícia, nunca deixou de atuar no crime. A droga vendida pelo traficante tinha até uma espécie de selo de qualidade, com a imagem de um escorpião. Rubens é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas do bairro Nazaré, região nordeste de Belo Horizonte. A esposa dele, Mariana Ellen de Abreu, de 22 anos, grávida de dois meses, também foi presa. Nós achamos diversos, assim, muita quantidade de invólucros que guardam droga, achamos liquidificadores cheios de pó branco, e estava assim, tudo jogado na casa. Dava a crer que ou ela sabia e permitia, ou então ela participava. Para a polícia, Rubens confessou que a droga era dele, para uso e também para venda. Mas, na frente das câmeras, contou uma história diferente. Eu guardava em casa para os outros, entendeu? Eu estava passando a necessidade danada. Eu descobri que a minha mulher estava grávida, aí eu estava guardando, entendeu? De acordo com a polícia, o homem vivia uma vida de luxo. A casa era boa, ele tinha um I30, um carro tido de classe média alta também, então ele tinha um padrão de vida relativamente bom. Tá aí, mas está fazendo coisa errada, vai pagar pelo que fez. A pergunta é, quem matou Israel? Quem matou o cabeleireiro? Quem matou o homem que, segundo a vizinhança, não tinha inimigos? O dono de um salão de cabeleireiro é baleado durante uma tentativa de assalto no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. A família está inconformada. Os parentes e vizinhos dizem que Israel não tinha inimigos e por isso não entendem por que mataram o rapaz. Balança a reportagem. O Israel era dono de um salão de cabeleireiro num bairro próximo daqui, mas aos finais de semana ele vinha até o local onde os irmãos moram para fazer entrega. O carro dele é este e o Israel estacionou neste exato local para fazer as entregas dos produtos, já que ele tinha bastante cliente por aqui. Foi neste exato momento que o Israel foi abordado pelo criminoso. Segundo a família dele, ele não teria reagido em hipótese nenhuma. O que testemunhas dizem é que o Israel afirmava em voz alta que não tinha dinheiro. O bandido deu um único tiro. A família do Israel tem dúvidas se realmente se tratava de um assalto. Não levou nada. Isso chama a atenção do senhor? Isso que me chamou a atenção. Israel era casado e pai de quatro filhos, sendo dois com esta mulher, que chegou na casa da cunhada logo depois de ter sido avisada sobre o crime. Eu nunca esperava isso na minha vida. Segundo ela, o marido não tinha inimigos. Não era pessoa do bem, trabalhador, não tinha inimigo nenhum, não. Israel foi socorrido, mas morreu logo que deu entrada no hospital. Dentro do bolso da calça da vítima foi localizada a carteira de Israel. Dentro dela havia uma nota de 50 reais e algumas folhas de cheque. Para a polícia, ainda é muito cedo para dizer ao certo o que de fato teria acontecido. Mas o fato de nada ter sido roubado abre outras possibilidades para a investigação. O que também chama a atenção é o fato do bandido ter chegado até aquele ponto e ter fugido da mesma forma, a pé. O assassinato ainda é cheio de mistérios e muitas perguntas. O que teria acontecido com a vítima antes do crime? Israel teria sido seguido na saída de casa até o bairro onde moram os irmãos? Quem eram as pessoas com que ele se relacionava? E quais poderiam ter sido os motivos para o crime? Para a família da vítima, essas respostas são mais do que importantes, são essenciais. Olha, as pessoas de bem ficam sem entender. As pessoas falam, mas ele não reagiu, ele não tinha inimigos. Não é nada disso, não é nada disso. A resposta para esse crime, para essa morte é uma só. Os bandidos matam por qualquer coisa. Não precisa reagir. Não, claro que não. Não precisa. Agora a investigação vai dizer o que aconteceu realmente. É isso. Triste demais, né, Lombardi? Trabalhador, hein? Claro. Lá no nosso querido Capão Redondo, fui lá outro dia na casa da mãe do Davi Albino, a gente fez uma reportagem linda lá, Davi que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Muita gente boa, muita gente boa. Aí infelizmente vem um cabeça torta lá com uma arma na mão e mata por qualquer besteira. Quatro filhos. E deixa agora aí uma família inteira. Meu Deus do céu, triste demais. Vamos falar agora de outro problema? O descaso da saúde pública. A gente sai de uma área, entra em outra e novamente quem paga o pato é a população. É o descaso da saúde pública. Pais e mães esperam por mais de 11 horas para receber atendimento para os filhos. Nem os recém-nascidos foram poupados. Acabou de nascer, já entra numa fila de espera, porque tudo pode acontecer. É a saúde brasileira. Balança. Nesta unidade de saúde que seria o lugar ideal para buscar ajuda, o que se encontrava era o lamento de dezenas de pais agoniados. Eu estou aqui desde duas horas. A menina entrou agora, tem três médicos ali. Falo que tem três médicos, mas atendente só tinha um. Eu cheguei hoje aqui, oito horas da manhã, ele vomitando com diarreia e febre. Entrei já brigando praticamente. Só assim ele conseguiu ser atendido. Como ele não tinha onde ficar deitado, nem para tomar medicação nem nada, a médica acabou me liberando e mandando para mim voltar amanhã, caso ele tivesse mais alguma coisa. Hoje em dia o pessoal está preocupado somente com dengue, né? Aí as crianças estão com chingungunha, estão com azica. O desconforto era nítido no rosto dos pais e das crianças. Uma recém-nascida, né? É, tem 29 dias apenas. O gesto inocente desta criança acalmava a revolta de muita gente por ali. Outra ação que também ajudou foi o voluntariado, que distribuiu sopa e água aos que tentavam resistir ao tempo de espera por um pediatra. Bom, a Secretaria de Saúde de Brasília admitiu que só havia um médico na unidade de saúde, por isso apenas as crianças em estado gravíssimo receberam atendimento. Por falar em atendimento médico, vamos falar do surto da gripe H1N1. O estado de São Paulo já tem 38 mortes confirmadas só este ano. E o governo paulista quer antecipar a campanha de vacinação contra a doença. A repórter Tainá Falcão tem mais informações. Tainá, boa tarde. Oi, Gotino. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esses pedidos foram feitos pelo estado de São Paulo e também pelo estado de Santa Catarina. Só São Paulo registrou nos três primeiros meses deste ano 38 mortes pela H1N1. Santa Catarina, três mortes. O Ministério da Saúde disse que não tem como antecipar o período de vacinação porque as vacinas ainda estão em laboratório. Mas ofereceu lotes de 2015 que devem começar a ser enviados aos estados a partir desta semana até o dia 15 de abril. São 25 milhões de vacinas de lotes do ano passado. O Ministério da Saúde fez uma ressalva. Disse que essas pessoas que vão se vacinar com as vacinas de 2015 vão precisar voltar aos postos de saúde ou aos hospitais 30 dias depois para receber outras vacinas. Essas referentes a outros tipos de vírus. O H3N2 e o influenza B. O período de vacinação nacional acontece no dia 30 de abril até o dia 20 de maio. Só este ano o Brasil registrou 46 mortes pela H1N1. Dez a mais do que todo o ano passado. Tô voltando, tô voltando. E olha só a notícia que acaba de chegar aqui, ó. A polícia descobre casa na Zona Norte de São Paulo, Vila Ed, Zona Norte de São Paulo, onde seria o ponto de encontro de uma quadrilha especializada em arrombamentos. Na casa, a polícia encontrou uniformes similares aos usados pela polícia civil. Tinha colete à prova de bala, antirrastreador, radiocomunicador e munição, além de placas de carros. Uma delas da cidade de Jundiaí, onde os bandidos planejavam outro arrombamento. Seis pessoas foram presas em flagrante, segundo a polícia. A quadrilha era bem articulada e usava até carro blindado nas ações. E atenção, a professora que colocou uma aluna pendurada do lado de fora da janela da sala de aula foi afastada. Lembra dessa imagem? Olha lá, ó. A criança de 4 anos ficou sobre a marquise do segundo andar do prédio onde estuda. O caso aconteceu em Boa Esperança, Sul de Minas. A professora se defendeu alegando que a criança havia jogado uma garrafa pet pela janela e que teria colocado a aluna para o lado de fora para que ela se acalmasse, pegando o objeto. Essa versão não convenceu a família da criança, que ficou indignada. A professora vai responder a um processo administrativo que foi instaurado pela Secretaria de Educação. A professora já foi afastada. Olha, hoje você vai conhecer a história de um garoto... Olha, eu já assisti, é de arrepiar. Quero compartilhar com você agora. Você vai conhecer a história de um garoto de 16 anos. Não anda, não consegue se relacionar com os amigos, não pode aproveitar a vida. Além de tudo isso, ele não fala. 16 anos e ele não fala. Ou melhor, não falava. James falou pela primeira vez, aos 16 anos. Não é de arrepiar? Como é que um adolescente vai falar pela primeira vez na vida, depois de 16 anos? Sabe o que ele falou primeiro? Você já vai ver. É uma história linda, é uma história de superação. Eu tenho certeza que essa reportagem vai balançar você. Fala, James! Oi, mãe. Duas palavras. E um mundo inteiro pela frente. É uma história linda, não. Este aí é o James Walker. Britânico, fã de rugby, música pop, portador da síndrome de Lennox-Gastaut. A doença provoca convulsões diárias. Quando ele era pequenininho, tinha centenas delas por dia. As consequências foram avassaladoras. James tem uma deficiência de aprendizagem muito grave. Ele também não anda, quase não se mexe e não consegue falar. Não consegue, não conseguia. A tecnologia e o amor fizeram com que acontecesse o que Dina, a mãe, nunca tinha imaginado. James começou a conversar. Uma campanha na internet mobilizou toda a comunidade. Cada um fez o que podia. Teve gente que promoveu shows, corridas. Era preciso arrumar 70 mil reais. O dinheiro era para um computador com um sistema chamado de iGaz. Ele é parecido com aquele computador usado pelo físico Stephen Hawking. Só que até 20 vezes mais rápido. É que o físico famoso, que foi até inspiração para um filme ganhador de Oscar, usa os olhos para digitar uma letra de cada vez. O computador para o James facilita esse trabalho. O menino pode, só com um olhar, escolher entre palavras, expressões e emoções. Assim fica muito mais simples formar frases. Campanha na internet, treinamento na escola e surpresa para a mamãe. Ela não sabia que o filho já aprendia a dar opinião, a fazer pedidos, a participar do mundo à sua volta. E de repente... Oi mãe. Ai, ela chorou. E ele já disse que não gosta das cantorias da mãe, que precisa que a irmã ouça a música mais baixo, que prefere vestir essa roupa e não aquela, que conversar é engraçado. Agora todo mundo começa a conhecer a personalidade, o humor, as vontades do James. A campanha bateu a meta e conseguiu comprar mais cinco equipamentos iguaizinhos para outros alunos da escola dele. Um menino preso por 16 anos, a um corpo aparentemente sem vontade própria, finalmente se viu livre. Deu até entrevista. Qual era a pior coisa sobre não conseguir falar? Não gosto. Qual é a melhor coisa em falar? Aprender algo empolgante. O que achou de falar pela primeira vez? Engraçado. Como se sentiu ao ver sua mãe tão feliz, James? Eu gosto. Como é que é poder conversar com a irmã e os amigos sobre tudo isso? Eu gosto. É engraçado. E ajuda com as convulsões? Sim. É que agora, assim que percebe que vai ter uma convulsão, o James consegue avisar a mãe. E enquanto o filho aprende a usar a voz que ganhou, a mãe se emociona. James nunca foi capaz de fazer uma escolha. Nunca. E agora é. Essa é a história do James. E você? Começa já a sua história. Hello, man. Ele fala, ele chama a mamãe dele. Se for as primeiras palavras do James com 16 anos, começa a tua história. Vamos parar de reclamar da vida. Você está andando, você está falando, você está conversando. E você está reclamando do quê? Daquela dor nas costas, daquele dor no Joanete? Para de reclamar. Começa agora a falar da tua história, escrever a tua história. Vamos viver a vida. Ah, Gotinho, mas eu tenho um problema parecido. Olha para o James. Se espere no James. Abre um sorriso. Ele só por ter falado, oi mãe, ele já ficou muito feliz. É emocionante. Agora, você tem uma dor de barriga aí. Ah, acabou o mundo. Ai, meu Deus. É. Não é verdade? Você sabe qual foram as minhas primeiras palavras? Papa. Não foi mamãe. Foi papa. Papa de outro sentido, né? É que eu queria comida. Não, eu precisava ir com fome. É. A minha mãe falou assim, ele falou papai. Não, não era papa, que eu estava com fome. O meu pai ficou todo feliz, mas eu estava falando de comida. Ô, ô, Lombardi. Desde pequeno. Quem é a brasileira que mais causa polêmica hoje nos Estados Unidos? Onde tem famoso, lá está ela. Olha, a gente recebeu ela no aeroporto, ela chegou dos Estados Unidos e foi direto para uma entrevista com o Juliano Marcos. Onde ela está, tem confusão. Você vai conhecer a Lisiane. Ela disse que foi agredida pelo rapper Chris Brown numa balada nos Estados Unidos. Teve confusão dela com o cantor Jason Derulo. O vídeo dessa confusão foi parar na internet. Esse é o vídeo, ó. Na van. Ela teve um teretetê com o Rod Stewart na praia. Ela estaria saindo com o Wiz Khalifa, que canta essa música aqui, ó. Do Velozes e Furiosos. Daqui a pouco você vai ver a brasileira que apronta todas nos Estados Unidos. E ela esteve cara a cara com o Fabiola Raipert. É o preço da fama? Ou fama a qualquer preço? Fabiola Raipert fala daqui a pouco. Atenção, reportagem que acaba de chegar. Atravessar a rua em São Paulo não é uma missão fácil. Muito pelo contrário. É uma missão cada vez mais perigosa. Vem pra cá, pro telão do Gotinão, que eu vou mostrar pra você aqui. Nos semáforos relâmpago. O sinal fica verde por cinco segundos. A repórter Ingrid Gribel foi ver como as pessoas fazem pra atravessar a rua. Aí no seu bairro tem um semáforo desse, que é uma palhaçada. Então escreve pra gente e conta pra gente. Rapidinho que você vai fechar o farol. São só cinco segundinhos, assim ó, verde. Aí o sinal começa a piscar e todo mundo aperta o passo pra dar tempo de atravessar. A gente tem que correr, né? Porque não pode perder tempo. O semáforo fica na rua Líbero Badaró, na altura do viaduto do Chá, bem na porta da Prefeitura de São Paulo. Cinco segundos verde e quase um minuto vermelho. Por ali, pedestres e motoristas ainda não se entenderam. Um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o tempo de travessia. Aqui nesta faixa de pedestres, que fica num dos cartões postais da cidade. A orientação dos agentes de trânsito é pra completar o trajeto justamente no tal do vermelho piscante. Fácil pra quem é jovem, pra quem tem saúde e quem não consegue dar aquela corridinha no final. Olha aí a dona Rosalva no maior esforço pra atravessar a rua na cadeira de rodas. Tem que ter coragem. E mais do que isso, força nos braços pra chegar do outro lado em segurança. O vermelho piscante dura aqui dez segundos. Mas pra ela parece pouco. É, tem hora a gente espera, mas tem hora que a gente vai passar o carro daí sim. A gente vai fazer o quê? Seca a vida ou a morte. A gente tem que trabalhar. Os pedestres reclamam do sinal que fecha rápido. Super rápido. Se você não ficar esperta, você fica no meio. Mas se tiver mudança, os motoristas é que não vão gostar nada disso. Fica muito tempo aberto pro pedestre. E o trânsito da Libra do Badaró chega até a Boa Vista. E muita vez não tem ninguém atravessando, o semáforo tá fechado pros carros. Será que dá pra chegar a um acordo? Esse especialista em trânsito diz que sim. Aumentar dois segundos no sinal verde representaria 40% mais tempo pra quem está a pé. Mas dois segundos para o pedestre pode ser fundamental pra uma travessia segura. E menos dois segundos pro motorista ter pra se locomover não me parece significativo. A CET informou que o verde indica quando a travessia deve começar. Já o vermelho piscante é suficiente pra garantir o tempo total pra atravessar a rua. Se a travessia começar quando o semáforo pisca, não vai dar tempo. Alguns paulistanos sabem disso. O resultado de tudo isso você já sabe. É pedestre em meio aos carros, gente que escapa por um triz de atropelamento. E um povo apressado, que sabe que se bobear, o farol fecha. Eu tenho essa impressão que os motoristas estão mais... Deixa eu ir, gente. Vai lá, corre! Corre! Você viu? Chegou do outro lado e já fechou. Olha, eu já tô daquele jeito com essas burrices que acontecem em São Paulo. Eu até tenho um vídeo. Posso compartilhar rapidinho, Claudinha, com o pessoal? Eu coloquei esse vídeo. Vou dar o play aqui, ó. Pode colocar no ar. Ó, abre o áudio. A Cetroux aqui em São Paulo. Rua Clélia. Farol ficou verde. Farol ficou verde e eu saí com o carro. Ó, vou chegar no próximo farol. Eu saí com o carro. Ó, tô chegando no próximo farol, na próxima esquina. Passei a rua. Tô na Clélia. Ó, você já tem que parar no outro farol, Lombardo. Mas a Avenida Brasil também é assim. É assim? Abriu um, fecha o outro. Não é semáforo inteligente? É semáforo burro, né? Burro! Burro. Você para em todos os faróis. Mas tem uma coisa aqui que não... Esse aí funciona milimetricamente, maravilhosamente bem. Que é o... Radar. É isso aí. É o Radar. É o Radar. Aí, ó. Esse é ótimo. Eu faço vídeos denunciando os problemas da cidade. Eu faço vídeo conversando com você. Tá no meu canal no YouTube, lá no R7. Entra lá. Põe o endereço aí, Harry Potter. R7.com barra traslado. Vai lá, visita o canal do Gotinão. Segue o Gotinão lá pra você receber os nossos vídeos. Aqui a gente não tem rabo preso, não. A gente conta mesmo os problemas. É da cidade, é do país. Não tem erro. R7.com barra traslado. Segue a gente lá. Agora, menina de 11 anos, baleada durante assalto. Foi hoje. A criança foi ferida por assaltantes na porta de casa. O pai tava tirando o carro da garagem pra levar a filha pra escola. Olha a imagem, gente. Pra levar a filha pra escola. Quando os assaltantes chegaram, cercaram o carro. Olha lá. Olha lá. Ó, chegou. Chegou. O pai tenta fugir. Olha lá. O pai reage. Tenta fugir. Os bandidos atiraram. A menina foi atingida. A menina foi atendida. Foi socorrida pelo SAMU e levada pra um hospital. A bala atravessou o peitinho da menina e ficou alojada no ombro. Meu Deus do céu. Que triste. Olha, a bala atravessou o peito da criança. Os assaltantes fugiram. Estão sendo procurados. Isso aconteceu em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Olha lá, Lombardi. O pai tirando. Me parece que esse carro é um voyage. É um voyage. Olha lá. Aí o pai percebe que os bandidos estão chegando. Ele dá a ré. Dentro, ele tá com a filha. Aí o bandido, ó. Ele atira. Mira no pai. Atira. Atira. Mas acerta a criança. Atira porque sabe que não vai acontecer nada. Só por isso. Meu Deus do céu. Porque se eu soubesse que ia ficar 40 anos na cadeia sem nenhuma vantagem, eu queria ver se ele atiraria, viu? Eu queria ver. Meu Deus do céu. Que imagem forte. Meu Deus do céu. Onde vamos parar? Olha isso. Precisamos de leis severas nesse país, infelizmente. Precisamos primeiro investir em educação para salvar essas crianças que estão vindo aí. E, infelizmente, temos que ter leis severas porque do jeito que está não dá para ficar. Crianças estão morrendo. Crianças estão morrendo. Inocentes estão morrendo. E essa imagem é fortíssima. Muito triste. Olha, eu quero que você veja agora comigo atitudes de heróis. Um motorista perdeu o controle do carro e caiu em um rio. Um surfista que passava pelo local não pensou duas vezes. Ele usou a prancha dele para salvar o motorista. Um jogador de futebol também ajudou no resgate. Você vai ver agora as imagens impressionantes. Eu sei que tem muita gente ruim nesse mundo. Muita gente matando crianças, como nós mostramos agora, ferindo crianças. Mas, graças a Deus, nós temos muitas pessoas boas. O bem ainda é maioria. Veja essa reportagem. Fabiano, que é consultor de empresas e surfa nas horas vagas, nunca imaginou que entraria no Rio Itaja e Mirim, em Brusque. Mas ele enfrentou a correnteza do rio sem pensar duas vezes. O motivo foi quando ele avistou o motorista. Era Eduardo Vargas, de 27 anos, que perdeu o controle do carro que dirigia e acabou caindo no rio. O vídeo, feito por uma pessoa que passava pelo local, mostra o que aconteceu. No veículo também estava a namorada do motorista. O surfista voltou ao local quatro dias depois de resgatar o homem. Parei meu carro rapidamente e eu, como estava indo para a praia, sabia que estava com a minha prancha. Saquei a prancha, lembrei do meu filho, então amarrei a corda que a gente usa para surfar na prancha e no meu pé e saí correndo para ajudar ela. Então foi algo muito rápido. Por causa da quantidade de chuva que caiu na sexta-feira, a correnteza do rio estava bem forte. E apesar do acidente ter acontecido aqui, nesta altura da avenida Beira Rio, o motorista e a namorada foram levados pela água por cerca de 300 metros. A namorada do motorista foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Mas quem também passava pelo local foi o jogador do Brusque, o mineiro, como é conhecido. Ele foi suspenso do jogo na sexta-feira, por isso não estava com o time, e ajudou a retirar o homem do rio. Eu parei o carro aqui na Beira Rio e vi o movimento do pessoal. Quando eu desci do carro, eu vi os dois descendo, se afogando. Aí a primeira atitude foi tentar ajudar, né? Apesar do susto, o motorista e a namorada foram levados pelo corpo de bombeiros para o hospital Azambuja, em Brusque. Mas já receberam alta e passam bem. Deus conhece o coração do homem, meu irmão. A nossa jornada está apenas começando. Eu construí o bezerro de ouro, mas essa... Levei o nosso povo até cá. Uma tragédia aconteceu nesse acampamento por minha causa. Deus já o perdoou, meu irmão. Agora volta você fazer o mesmo. Eu não sou a maior autoridade espiritual do nosso povo. De escravo, assumo o sacerdote. Tive minha fé fortalecida. Mas sei que ela ainda há de ser testada. Tá aí o retorno de Os Dez Mandamentos na tela da Record. E para você que ainda não viu o filme, Os Dez Mandamentos, ele permanece em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Vá conferir. Eu já assisti e recomendo. Uma motorista levou um susto ao abrir o capô do carro. Ela encontrou, sabe o quê? Uma jiboia. Aí, Fabíola, se liga. Uma jiboia. No momento em que ela saía para viajar. Imagina o susto que a mulher levou. Balança a reportagem. Fecha lá, Marcião. A jiboia estava escondida próxima do motor do carro. Os homens do Corpo de Bombeiros registraram a cena inusitada. Com uma vara, eles conseguiram puxar o animal. E deu trabalho para ser retirado do veículo. A cobra estava estressada. Depois de ser capturada, a cobra foi colocada nesta caixa. Júnior é o sargento do Corpo de Bombeiros que aparece nas imagens. Ele conta que a dona do veículo foi atacada. Ela chegou de viagem, tinha ido pescar. Aí, quando ela chegou de viagem, encontrou a cobra lá, foi mexendo na bateria do carro. Encontrou a cobra lá, bastante agressiva. O soldado Nogueira, especialista em resgate de animais peçonhentos, alerta. Em casos como este, a recomendação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. O pessoal não tentar fazer isso sozinho, porque é muito perigoso. A picada, no caso a cobra que a gente retirou, ela não era venenosa. Mas a picada dela e as bactérias que ficam na boca do animal, pode causar sérios danos. Ligue para o Corpo de Bombeiros e se afaste do local, porque é muito perigoso. Ah, não era venenosa? Então não era a Fabiola Raipert. Fabiola Raipert, daqui a pouco, na hora da venenosa, aqui no Balanço Geral e Imperdível. Olha, quem são as famosas que não se olham mais na cara? Tem duas, muito famosas. Elas não se olham mais na cara. A Fabiola vai contar. E quem é a cinquentona mais comentada do momento? Lombardi. Quem é a cinquentona mais comentada do momento? Fabiola vai contar pra gente. Entra lá no meu Instagram agora, arroba rgotino e dá o seu palpite. Quem é ela? Quem é ela? Atenção, cantor Elton John, acusado de assédio sexual. O que ele aprontou, hein, Fabiola? Jura? Ah, não fala agora, já, já. Cantor Elton John, acusado de assédio sexual. Você vai ver o que ele aprontou com segurança dele? Meu pai. Olha, e atenção, Rica Vírus, mais um capítulo da série Rica Vírus, mulheres que foram picadas pelo Rica Vírus. Quem é essa famosa? Ela era assim. Você vai ver como é que ela tá hoje, depois de ser picada pelo Rica Vírus. É Rica, não é Zica, não. É Rica Vírus. Fabiola conta daqui a pouco. Ah, essa foto também tá lá no meu Instagram. Quem é essa daí? Você acha que é a Sandy? A Lecha? Curuzes. Quem? Paquita? Arroba R. Gotino, entra lá e dá o seu palpite. Quem? Júlia Roberts. Parece, viu? Parece, Lombardo? Parece. Lombardo entende de mulher. Arroba R. Gotino, vai lá e dá o seu palpite. Você, perguntinha agora pra você que tá em casa, tá de boa, tá legal, terça-feira, tá tranquilo. Você teria coragem de dormir uma noite na companhia dos tubarões? Tem um montão de gente se inscrevendo pra viver essa experiência. O quarto tem paredes de vidro, visão de 360 graus e fica submerso dentro de 3 milhões de litros d'água no aquário de Paris. Olha aí, ó. O concurso recebe inscrições do mundo todo pela internet. Os dois vencedores vão poder passar uma noite na companhia dos tubarões. Vão aprender sobre o comportamento dos bichos e até alimentar os filhotes. Os interessados devem ter mais de 18 anos e boas condições físicas. O lugar é legal. O problema é se o tubarão quiser assaltar a geladeira à noite. E você que tá dentro da geladeira. Bora, Lombi. Ô, Lombardo. Tem louco pra tudo, né? Tem coragem? Tem uma. Tem coragem, Fabiola? Não. Não tem? Tô fora. O Harry Potter quer saber se dá pra namorar dentro do quarto. Mas é claro, se o cara vai dormir à noite, vai dormir à noite... Ô, Lombardi, para com isso. Tá cheio de câmera lá. É, e daí? Você vai ver o cama redonda? Tem também? Tem, ó lá. Praticamente um motel dentro d'água. Para com isso. O negócio é pra ver os tubarões. Vocês estão falando em outra coisa. Bom, chegou a hora. Por falar em outra coisa, é agora. Quem é a brasileira que mais causa polêmica nos Estados Unidos hoje? É ela. Ela veio direto de Los Angeles pra atender a nossa reportagem. Lisiane. Ela foi impedida de entrar numa balada com o rapper Jason Derulo. Olha a confusão. Ela teve um teretetê com Rod Stewart na praia. Ela estaria saindo com o Wiz Khalifa, que canta essa música aqui, ó. Essa é a mulher mais polêmica dos Estados Unidos. Hoje, onde ela vai? Tem rolo. Tem confusão. E ela vai ficar frente a frente com o Fabiola Hyperty, que vai fazer perguntas pra ela sobre a fama. É agora, no Balanço Geral. Quero ver. Ela é brasileira. Ela é polêmica. Já apareceu em manchetes ao lado de astros da música internacional. Jason Derulo. Jason Derulo. Hot Stewart. Chris Brown. E o Wiz Khalifa. Essa moça é aquela que foi... Por conta disso, já foi destaque aqui no Balanço Geral. Você vai falar que a gente já conhece ela? Já, a gente já mostrou um vídeo dela aqui. Quem é? Várias vezes. Foi proibida por um rapper lá de entrar na vó. Nossa equipe está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Daqui a pouco, essa brasileira chega de Los Angeles, nos Estados Unidos. Especialmente pra conversar com o Balanço Geral. Pode entrar que aqui na nossa van você não vai ser barrada, não. Tenho certeza. Certeza, Elidia. É um prazer. O Juliano do Balanço Geral. Entra que a gente tem muito pra conversar. Simbora! A Lisiane tem 29 anos e mora nos Estados Unidos há 5 anos. O que é que uma brasileira foi fazer lá fora? Bom, eu fui acompanhar o meu, até então, marido, né? Ele trabalha, ele tinha depois, ele tinha os melhores cassinos de Las Vegas. Você foi pra lá acompanhar o seu marido? Foi pra lá acompanhar, ele foi pra lá trabalhar e eu fui junto com ele. Hoje vocês estão separados? Hoje estamos separados. E essas polêmicas todas começaram depois que você se separou? A primeira não necessariamente, mas a gente já estava, assim, caminhando pra isso. Eu frequentava festas com o meu ex-marido, então eu conhecia muita gente. Mas você já frequentava essas festas? Eu já frequentava essas festas. Que envolvia? Que envolvia todo tipo de gente. Daqui a pouco a gente vai falar muito disso. Tá, tudo bem. Até porque ela se envolveu em polêmicas lá fora e aqui no Brasil. Você veio pra cá pra conversar com a gente. Você veio de Los Angeles hoje? Vim, vim. Pra conversar com a gente? Pra conversar com vocês. Tá todo mundo querendo saber detalhes de tudo isso. E pra fazer essa entrevista com você, eu vou contar com uma ajuda muito especial. Eu não vou fazer essa entrevista sozinho, não. Uma pessoa que conhece muito você, e eu diria que conhece muito a sua vida, e de muitos outros astros, estrelas, artistas. Fabíola Raita. Não tinha ninguém, assim, umas camaradas, assim, mais legal, não. A Fabíola é tranquila. É tranquila como você, né? Já ouviu ela falando mal de mim? Mas não importa a idade, ela quer grudar alguém pra ficar famosa. E o estilo musical também não. Não terá nada a ver. É, é. O negócio é a fama, a qualquer custo. Já que ela topou, vamos encontrar a nossa venenosa. Fabíola Raita. Lisiane Gutierrez. Tá com medo? Tô rolando do medo. Isso precisa. Eu sou um doce de pessoa. Eu imagino. Eu imagino. Eu vou tentar domar a fera aqui. Ai, meu Deus. Eu quero começar falando daquela história de você tentando entrar na van, onde estava o cantor Jason Derulo, e aí proibiram você de entrar. Eu sou do Brasil, mas eu vivo em Vegas. Ele me manda vir aqui. E agora, porque todo mundo está aqui, esperando por ele, ele diz... Eu não vou entrar no Uber. Isso é f***. Isso é estúpido. E eu vou ser bem direto. Você tinha um convite pra entrar lá? Tinha. Inclusive, eu não só tinha um convite pra entrar na van, como eu fui convidada a sair de Las Vegas pra Los Angeles por eles, pelo Henry, que é o manager do... É empresário do Jason Derulo. Então, eu não só fui convidada a entrar na van, como eu estava na... Eu fui primeiro num jantar... O Jason não estava. Eu fui primeiro num jantar no W Hotel, que era ali muito próximo de onde a gente estava, com a equipe dele, depois de lá, fomos pra onde o Jason vai fazer o show, e de lá iremos todos juntos pra uma afterpare de uma gravadora. Então, eu não sei o que aconteceu. Você postou um vídeo, né? Esse vídeo saiu na imprensa dos Estados Unidos. Não fui eu que postei, não. O que aconteceu? Quando aquilo aconteceu, eu tinha uma câmera ligada dessa TV lá dos Estados Unidos. Mas você estava falando com quem? Essa sua indignação. Você estava falando com alguém. Não, porque eles começaram... Eu vi aquilo tudo acontecer com uma câmera aqui, né? Bem na minha cara. Aí, eles começaram a perguntar, ué, o que aconteceu que você não entrou? O que aconteceu que você não entrou? Aí, eu primeiro fiquei assim... Só que, eu já estava naquela situação ridícula. Depois, quando você está naquela situação, aí, o Fé quer saber de uma coisa? Parecia que você era um penetra, não parecia? Do limão, vamos fazer uma limonada, né? Não, eles começaram... Eu, sim, eu estava irritada, porque eu não estava esperando por aqui. Se eu soubesse que aquilo ali fosse acontecer, eu fico assim... Mas eles fizeram você ficar com fome de penetra. De penetra e de louca, né? Mas e a história com o Rod Stewart? E aí... Esse cantor estava no Rio de Janeiro e disse que teria pedido o seu telefone. Na praia? Foi o meu telefone na praia. Mas ele mesmo, pessoalmente? Não, ele e o segurança dele. Mas estávamos juntos, todo mundo. Mas o que a segurança falou para você? Não, porque foi o seguinte... A gente... Eu estava hospedada no mesmo hotel que ele. Fui na praia. Só que é uma praia... Não é a particular do hotel, mas tem uma área... Umas cadeiras para os hóspedes. Eu coloquei meu tênis, assim, pedi para o segurança dele olhar meu tênis. Não falei com o Rod Stewart, nem nada. Sabia sempre que era o Rod Stewart. Aí eu fui na água. Quando eu voltei, ele falou para mim, what a body? Tipo, porque eu tinha um corpo muito bonito. O segurança. Não, aí eu só fui o Rod Stewart. Ele falou. O próprio. Aí eu falei para ele, eu falei assim, ah, você tinha um show em Las Vegas, não tinha? Ele falou assim, sim. Eu falei, pois é, eu moro em Las Vegas. Falei, você vai ter alguma turnê, alguma coisa? Foi uma conversa normal. Aí ele falou assim, assim, eu falei, poxa, se você tiver de novo... Ele, ah, é, passa o seu telefone para ele. Quando eu tiver, você pode me assistir. E foi isso. Mas depois você foi no quarto dele. Não, não fui para o quarto dele. Você foi para o quarto dele? Não, gente, não. Ela foi impedida de entrar numa balada, numa boate, onde o rapper Chris Brown estava. E agora diz que ela foi proibida, Fabiola. Que antipatia, isso? De frequentar essa balada até quando ele não está. Ela não pode mais entrar lá. Para sempre, foi lá e sai. Mas por que isso? O que aconteceu? Foi o seguinte, eu entrei com meu celular, não podia entrar com o celular. Só que eu estava com uma bolsa pequena, o celular ficou, o da minha amiga, tiraram na porta, pegaram o celular dela, o meu eu fiquei com ele. Entrei com o meu, estávamos na festa, não sei o que. Tinha uma quadra de basquete dentro da suíte. Estava todo mundo jogando basquete dentro da suíte. Não os Estados Unidos. Existem festas em suíte. É muito comum, é muito comum você fazer after party em Los Angeles mais. Porque as noitadas fecham às duas horas da manhã. E após duas horas da manhã, você não pode mais comprar bebida. O Chris Brown te xavecou? Não. Mas por que ele não mandou você embora? Por causa do celular? Ele não me mandou embora. O que aconteceu foi o seguinte. Eu não posso falar muito sobre isso, porque a gente está com um processo na justiça. Está processando ele? Estou processando ele. Por quê? Porque aconteceu uma coisa ali dentro, que eu posso, não posso entrar muito em detalhes, mas houve uma agressão dele para mim. Você não ficou com o James Menderoso? Não. Você não ficou com o Rod Steele? Não. Você não ficou com o Chris Brown? Não. Você ficou com o Wiz Khalifa aqui em São Paulo? Ficou. 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 Mas sabe o que é o problema? As pessoas acham que eu conheci ele aqui. Eu já conheço o Wiz Khalifa muito tempo. Você ficou com ele? Aqui em São Paulo, depois do show, no hotel, como foi? Na verdade, na verdade, a gente está ficando. Então, agora eu estou assumindo. Se tivesse acontecido alguma coisa com um ou outro desses rappers, eu falaria na boa. Fabiola Raipers. Com base em tudo que você ouviu, o que é que você pode dizer a partir de agora da Lisiane Gutierrez? Ó, em primeiro lugar, ela é uma moça muito simpática, muito legal. Não estou falando de você estar na frente, não. Sincera? Sincera. Eu não acho que ela queira pagar de santa, que tem muitas por aí que faz centinha de ingenuazinho ainda, a gente sabe muito bem que não é. Eu acho que ela assume o que ela faz, mas eu acho que ela é louca para ser famosa. Mas assim, eu nunca falei que eu não quero ser famosa. Eu nunca falei que eu não quero ser famosa. Mas, é igual, se eu quisesse agora estourar na mídia nos Estados Unidos, julgo que eu estou ficando com o Escalifra, eu já tive diversas oportunidades. A gente falou de muitos flagrantes feitos com a Lisiane. Mas ela me confessou na van que tem uma pessoa, que tem um artista, que ela gostaria muito de ser flagrada, mas ainda não conseguiu. Quem? Você vai falar isso mesmo? Pode falar. Fecha nela aqui, ó. Conta. Lombardi, né? Eu não sei nem o que falar. Eu não vi sua bigode. Falei, gente, juro para você que se eu tivesse uma van, você entrar na minha van, eu jamais ia te expulsar da minha van. Beijo. Lombardi. Vanda, Lisiane! Eu vou. Vai? Vai na van? Vou na van. Olha lá, Lombardi, ela indo? Vai também. Me espera que eu vou, Lisiane. Estou indo, estou indo. Arruma um espaço na van. Segura aí, Lombardi. Segura que eu vou dar um recadinho e já venho.